E faltam professores na rede estadual de São Paulo. Um estudo feito por docentes e pesquisadores revela que 22% das aulas do novo ensino médio estão sem professores no estado. A falta de profissionais foi constatada pela Repu, Rede Escola Pública e Universidade, que realiza estudos e pesquisas sobre educação. Até o primeiro bimestre letivo deste ano, 22,1% das aulas do novo ensino médio não tinham sido atribuídas a nenhum professor. A Secretaria de Educação não nega o problema, mas alega que o índice atualmente é de 17% das aulas. Mesmo assim, equivale a quase um dia por semana que os alunos ficam sem professor. O novo ensino médio eliminou disciplinas escolares a partir do segundo ano, em troca dos chamados itinerários formativos que os alunos podem escolher por área de interesse. Mas o estudo da Repu também mostra que a possibilidade de escolha tem sido muito restrita. 37% das escolas oferecem apenas dois itinerários aos alunos, o mínimo exigido.